Manda Caru Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado e diz logo surdina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não tem o só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Manda Caru quando flora lá na seca É o sinal que a chuva chega no sertão Toda menina que enjoa da boneca É sinal de que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem sentado, não quer mais vestido de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come nem estuda, não dorme nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado Me diz logo surdina Que o mal é da idade, que pra tal menina Não tem o só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Obrigado.